Agora a gente está entrando aqui no manguezal, vamos ver se a gente acha caranguejo. Ele estava falando que aqui muitas pessoas pegam caranguejo. Agora a maré está alta, então a gente não consegue ver a terra. Mas é muito bonito. Aqui tem umas águas grandes, a água é clarinha. Olha, filma muito bem isso aí. Nossa, que lindo aqui. Aqui parece estar mais profundo. As raízes da água, as raízes das árvores de baixo e baixo. Tem um peixe lá, deu um salto lá. Rapaz, mas vamos pegar o almoço. Não sei se era um peixe, mas o salto é um negócio. Aqui a água é bem rasinha, olha. Aí a gente consegue ver o que tem embaixo dela. Aqui tem uma pedra. Pra vocês verem o quão transparente que é aqui. Uh.. Sério? Outra não vai conseguir. Aqui pra limpar. Vá, vocês estão fracotes. A culpa é da cerveja toda que vocês tomaram. Eu tentei remar a palma. Vai ir? Luciano. Se não, ela vai ir para o colete lá adiante. Ai, meu Deus. 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 Vem aqui, gente. Então tu vai ir adiante. Dá a mão, hein. A correntinha não vai te levar. Tu não vai conseguir nadar a colete. Vai? Tchau. Semana que vem a gente busca vocês. Nossa, vai estar forte a colete. Pessoal, a gente está chegando agora aqui na ilha do Castelhano. A gente está em mar aberto. Aqui, assim, conforme o capitão aqui do barco está falando, tem um navio naufragado. Um navio castelhano. É por isso que é o nome da praia aqui. Da praia do Castelhano. O pessoal faz bastante mergulho nessa região aqui pra ver esse navio naufragado. E a gente está chegando agora nessa praia. E olha que paraíso esse lugar. E aí, galera. Vou mostrar mais um pouquinho de um outro cantinho que a gente ficou aqui agora. É a praia dos Castelhano. Essa praia tem origem, como eu falei, tem um navio naufragado um pouquinho mais adiante aqui, que o pessoal faz mergulho e vai conhecer ali onde ele naufragou. E olha que encanto que é esse canto aqui, gente. Tem um pastel que dizem que é fantástico. E olha a vibe do lugar. Olha a vibe do lugar aqui, gente. Que fantástico que é esse cantinho aqui da Bahia. É um lugar que vale a pena indicar pra alguém. Super indico o passeio de barco do pessoal ali. E vou dar uma banda aqui, uma volta. Eu, particularmente, é a primeira vez que faço um passeio de lancha reservado. Que é venha dizer particular, só veio eu e o pessoal do Desbravando Sonhos. Foi fantástico. Eles estão levando a gente nos melhores lugares aqui da ilha de Boipeba. E eu acho que a gente vai levar o melhor desse lugar, né, gente. A melhor impressão a gente vai ter num lugar maravilhoso como esse. E tem mais pela frente. Tem muito mais lugar pra conhecer. Tem mais. Tem uns cantinhos bem legais pra gente visitar aqui. E aí, adiante aqui tem outras praias, até eu chegar ao nosso destino final. E a gente vai mostrar isso aí tudo pra vocês durante esse passeio. E curte só esse lugar. Gente, que lindo. Isso tudo. Pessoal, olha o lugar que a gente veio parar. O paraíso que a gente encontrou aqui na ilha de Boipeba. A lancha tá ali. O Red News. E olha isso aqui, gente. Vai dizer que não parece que a gente tá numa praia deserta no meio do Atlântico. Satanosa aqui. A família vambora. E a família desbravando sonhos. Num lugar lindo como esse. Olha isso, gente. É ou não é um lugar lindo, 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 lindo. No Brasil, gente. Na ilha de Boipeba. Aqui no estado da Bahia. Nosso lindo e maravilhoso Brasil. Agradeço por estar aqui. Tô emocionado de ver um lugar tão lindo como esse aqui. Muito, muito lindo. E aí, galera. A gente vai chegando ao fim do nosso passeio aqui. Na ilha de Boipeba. Acabamos de almoçar. Acabamos não. Faz um tempinho que a gente almoçou. Tô voltando. Tem mais um destino ainda antes de chegar ao destino final. Mas olha. O sol ainda. Ninho do Cubango, gente. Ali é um pássaro. É um pássaro, né? É. Ali, gente. Tem muito mangue aqui na volta. E conforme o capitão do barco aqui tá falando. Olha meu ninho. Esses... Aqui, ó. Cubango. Ali em cima. Parecem as sacolinhas. É, gente. E olha só o mangue que tem na volta aqui, gente. Eles já vão dormir. Já, lógico. A gente vai lá. A gente vai lá. Ai, que bacana isso aqui. Pessoal, e aí pessoal, aqui é conhecido como os bares flutuantes, tá, estamos chegando aqui agora, olha o vibe do lugar, aí eu já gostei muito, né, lá tem outro no fundo lá, olha lá, olha lá, tem mais um lá atrás, Guayamon, isso? Nossa, olha o tamanho disso, é o Caruguês, né, Guayamon, e esses aqui são os barzinhos flutuantes aqui da ilha de Boipeba, lá no fundo tem mais um barzinho, é bem típico aqui da região, se tu achar que tu tá mais ou menos, tá meio os pés inchado, tu dá o quê? Dá um tibum aqui, que tu fica novo, tu dá uma renovada, pessoal, olha só a vibe desse lugar. Acabamos de nos despedir aí, o pessoal do Desbravando Sonhos, que tá logo aqui na minha frente, a gente passou dois dias e meio incríveis, fizemos um passeio maravilhoso aqui na ilha de Boipeba, com essa galera aí, show de bola, um abraço pro Luciano, Gabi e Bê, até uma próxima, que essa área seja de breve, eles vão pro destino deles e a gente vai seguir o nosso, e até a próxima, valeu! Valeu!